Olá, hoje pesquisa e ação vai falar sobre um tema cheio de preconceito e polêmicas, o brega. Com a gente a doutora em comunicação, Carmen Lúcia José, que desenvolveu um estudo sobre esse assunto, que deu tanto pano para a manga, que virou essa obra aqui. Do brega ao emergente, um livro que de acordo com sua autora, se propõe a desvendar um pouco desse universo. Carmen, eu já te agradeço pela presença aqui no programa. Obrigada pelo convite. Mas antes de a gente começar a conversar, a repórter Mari Cavalcante foi às ruas para descobrir o que o brega significa para as pessoas. Vamos conferir. Traste ultrapassado, cafona, mas o que é brega? Uma música de fossa, uma moda mais ousada ou uma combinação de cores um tanto exagerada? A verdade é que brega vira um apelido nada carinhoso para um monte de coisa que a gente vê por aí e dá aquela torcida de nariz, sabe? Mas será que certas coisas podem o passar de puro preconceito? Já pensou sobre isso? Eu sou brega. A pessoa cria um estilo e pode ser brega. Amado Batista, é regional do Rossi. Uma moda, um jeito de se vestir. Aquelas roupas antigas, roupas floridas. E particularmente eu gosto muito. Brega é ser chique. Eu sou eclética. A verdade é que o brega teve uma problemática tão grande que tem até gente tentando desvendar esse universo que provoca ao mesmo tempo admiração e preconceito. Será que eles o conseguiram? Bom, Carmen, diante do que a gente viu aí nessa matéria, é isso mesmo, a opinião geral das pessoas sobre o que é brega? Eu acho que o brega, na verdade, ele tem uma origem que está muito ligada às pessoas que vocês mostraram na reportagem. Mas claro também que ele já saiu desse lugar. O Brasil viveu dois grandes momentos de formação de classe média. Primeira vez foi lá nos anos 50, 60, precisava de uma classe média. O país precisava disso para poder ter desenhado um capitalismo. E ela resolveu fazer uma classe média a partir principalmente da juventude da época. Nos anos 90, o Brasil novamente vai reajustar essa classe média. E aí aonde que ela vai buscar as pessoas, de onde ela vai retirar as pessoas para redesenhar essa classe média? Vai tirar exatamente nos segmentos baixos da população, que traz culturalmente esse universo musical como padrão de referência de gosto. De onde surgiu o seu interesse por esse tema? Na verdade, eu não estava trabalhando com o brega. Eu trabalhei em parceria com o meu orientador, o professor Valdemir Caldas, quando ele trabalhou com música caipira e música sertaneja. Dez anos depois que ele fez esse trabalho, ele me convidou para revisitar os lugares. Eu fui revisitar e, em vez de música caipira e sertaneja, existia essa coisa que as pessoas denominavam de música brega. Que de mais diferente você encontrou nesses meios que você andou? Bem, eu acho que é exatamente esse desenho que a reportagem mostrou. A reportagem de vocês mostrou, não é? Por quê? Porque a origem do termo brega é exatamente, é pejorativo, ele é usado como valor negativo, não é? Por quê? Porque ele estava atrelado exatamente à zona do meretrício, dentro do Nordeste e do Norte. Então, tudo que era, na verdade, avaliado como ruim, era do esbregue. Por que do esbregue? Porque era decircular, era uma mercadoria cultural que circulava nos prostíbulos. E ele não perdeu isso. Recentemente, esteve em cartaz um filme chamado Vou Rifar Meu Coração. E outra vez, isto é mostrado no seu lugar de origem. Certo. E como você estruturou a pesquisa, esse trabalho? Na verdade, eu não tinha muita referência, porque a única referência que eu tinha na época eram as publicações de jornal. Eram as matérias jornalísticas discutindo o que era brega, o que era chique, porque teve uma novela com esse nome, brega e chique. Depois teve uma outra também, que era inteirinha em cima desse assunto, que foi o Rainha da Sucata. Então, isso estava na moda. Falar sobre brega, na época, estava na moda. E, tendo visto que esses lugares da música sertaneja e da música caipira tinham trocado de canções, eu resolvi montar um projeto de pesquisa que eu desenvolvi na ECA, no nível de mestrado, junto com este professor. Qual foi a maior dificuldade para realizar, concretizar essa pesquisa? A maior dificuldade é a pessoa perceber, quando está respondendo questionário, que o assunto é brega. Ele fica muito bravo, muito jogado, questionado para cima de mim, entendeu? Porque fica difícil mesmo, porque ele se sente julgado como tal e ele sabe que esta expressão é uma expressão pejorativa. A pessoa renega que é brega. É, renega. Ninguém quer ser. Hoje é muito mais fácil a pessoa se aceitar. Tem uma novela falando das periguetes, que é o desenho espalhafatoso espetacular da imagem do brega. Mas hoje é muito mais tranquilo. Na época, no final dos anos 90, a coisa era muito mais complicada. Ninguém queria ser, não. No livro você faz uma ligação do brega com a indústria cultural. Qual a relação existente entre esses dois termos? Então, na verdade, nos anos 50, 60, quando se formou essa classe média, a referência para desenhar essa classe média foi buscar conceitos e padrão de gosto de uma elite. Só que não são os da elite. Eles pegaram como referência, diluíram e colocaram à disposição da classe média. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a minha origem não permitiria jamais eu ser universitária. Eu ia ser outra coisa. Por que eu fui para a universidade? Porque naquele momento estava se redesenhando a classe média, o foco era a juventude, e a universidade foi aberta para além da elite. Nos anos 90, acontece a mesma coisa. Nesse redesenho, a gente precisa outra vez burilar gosto e objetos de consumo, mercadorias culturais para essas novas pessoas. Como eles foram retirados dos segmentos baixos da população, foi lá que eles foram buscar essas referências. Você acha que hoje existe uma glamourização do brega? Não tenho dúvida alguma. Por que isso acontece? Porque hoje você está tendo uma promoção da classe... Essa nova classe média aí que todo mundo afirma é exatamente a promoção de gente da classe C. Entendeu? Então, eu preciso glamourizar aquilo que antigamente, ou que de origem, era excessivamente negativo. O livro você intitula como do brega ao emergente. Fala um pouco para a gente desse título. Bem, é isso mesmo. São pessoas que, na origem, elas estão inseridas num grupo social que tem determinados... Que tem um determinado conjunto de imagem. E, no meio do caminho, ele troca de condição econômica. Ele é promovido. Só que essa promoção é uma promoção de consumo. Não é uma promoção cultural. A cultura leva... Porque você mudar culturamente gosto, sensibilidade, opinião, é uma mudança de hábito, primeiro. E a mudança de hábito leva gerações. Então, eu tenho que jogar para cá a mesma coisa que ele consumia na origem, só que de forma melhor embalada. Você achou referências de brega em outros países ou é tipicamente brasileira? Olha, eu não fui para outros países, primeiro. Por que que também eu acho que... Eu acho que todo... Primeiro, porque é uma coisa que nasceu no Nordeste. É uma expressão vinda de lá e que dominou o país inteiro. Segundo, que eu acho que é muito típico de países que passam de forma tardia por processos de reorganização do capital. Entendeu? Nessa parada toda de virar um país de capitalismo mais sólido, você obrigatoriamente tem que redistribuir os desenhos dos sujeitos. Conta para a gente algum fato curioso, alguma história que você tenha ouvido durante a pesquisa que você fez. Olha, é bem isso mesmo. As coisas mais curiosas foram as pessoas me jogando o questionário mesmo. E a outra coisa curiosa foi entrar nesse universo mesmo, conversar com o Vando, com o amado Batista, com pessoas que, primeiro, riquésimas, tinham grana, muito mais do que tinham quando nasceram. Porque quando nasceram não tinham. E que tinham exatamente ganho toda essa promoção social, econômica, a partir da própria mercadoria que frequentou a vida toda enquanto texto da cultura. E o que te encantou nessa pesquisa? Absolutamente nada. Eu lembro, por exemplo, que eu passava dias, horas trabalhando com as canções e quando eu terminava, a minha vizinhança inteira vinha com a fita cassete para eu gravar, porque eu sou do tempo da fita cassete, pedindo para gravar as músicas. E eu tinha que pôr música erudita para conseguir me descolar das canções bregas. Porque ela é penetrante. Ela vai no sistema nervoso central. Mas hoje existem muitos ricos bregas também, né? Claro, claro, claro. Mas eu acho que a grande mudança é essa. Na verdade, originalmente, o termo está no universo das classes menos favorecidas. Hoje não. Hoje não. Por quê? Porque é essa classe que foi promovida a um outro universo de consumo. E, consequentemente, precisou ter poder aquisitivo ou crédito para isso. Se você pudesse definir uma função, um objetivo para o seu livro, como é que você definiria essa função? Qual é o objetivo dele? Bem, eu acho que a primeira coisa mesmo é que era uma coisa sem conceito. Na verdade, era um juiz de valor. Eu não sei se eu consegui elaborar o conceito, porque não é muito fácil fazer isso. Mas, pelo menos, tirar da coisa do juiz de valor, eu acho que eu consegui. Eu consegui, pelo menos, dizer quais eram os elementos que constituíam a mercadoria brega. Levando em consideração a nossa história, você acha que existe um pouco de brega, um pedacinho de brega em cada brasileiro? E você também? Olha, eu vou ser bem sincera. Como eu fiz parte de outra coisa, o meu desenho não é do brega, é do kit. Que é porque eu faço parte, historicamente, de um momento de formação da classe média. Quando eles foram formar essa classe média, a referência não era o brega. Na minha, no meu momento. Agora, essa coisa de ter um pouquinho de brega, pipi, é coisa de mídia. É coisa de mídia. Entendeu? Todo mundo chuta muito a respeito de certas nomenclaturas que passam a estar na moda. Então, as pessoas usam de forma totalmente irresponsável. Esse bloco do Pesquisa e Ação falou sobre o livro do Brega ao Emergente, escrito pela professora Carmen Lúcia José, a quem nós agradecemos a presença. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. 1969 foi um dos anos mais duros da ditadura militar. Isso porque há poucos meses havia sido publicado o mais severo ato institucional da história do Brasil, o número 5, que fechou o Congresso e deu plenos poderes aos ditadores. Por trás deste decreto, homens de mãos fortes e ideias firmes controlavam o país. Entre eles, o ministro da Justiça, Alfredo Buzayde, um dos grandes aliados do presidente Médici. Agora, mais de 40 anos depois, o historiador Rodolfo Machado conclui sua dissertação de mestrado sobre a vida deste homem. Uma história que se confunde com a história de um duro período do Brasil. O Pesquisa e Ação de hoje recebe Rodolfo Machado. Olá, Rodolfo. Obrigada pela presença. Olá, obrigado a você. A primeira pergunta que a gente quer te fazer é o que te motivou a fazer essa pesquisa? Eu advenho do curso de graduação de Direito da PUC e, ao longo da graduação, a gente estudava bastante o Código Buzayde, o Código de Processo Civil de 1973, mas em nada ou em pouco se perqueria, se questionava, sobre a figura histórica concreta de Alfredo Buzayde, quem foi, e sua atuação em relação à política do Brasil nessa época da ditadura dos anos de chumbo. Então, essa falta de indagação histórica, de escavação concreta sobre a figura específica do legislador foi um dos motivos que me motivou, porque paira ainda no universo jurídico uma ideia de fetiche do legislador. O legislador como alguém acima, que paira sobre todos nós e que emana, de onde emana as leis, os decretos. E o que é esse Código Buzayde? O Código Buzayde é o Código de Processo Civil, ele regulamenta as leis no judiciário envolvendo direitos civis, direitos eminentemente proprietaristas, direitos de propriedade. E ele regulamenta as leis entre indivíduos que são levados ao poder judiciário para serem dirimidas, dada o monopólio jurisdicional do Estado, o monopólio de que o Estado é aquele que tem que decidir sobre os conflitos sociais. Então, avocando esse monopólio, o Código de Processo Civil é o que regulamenta essas leis do campo do direito civil. No caso de uma pesquisa como a sua, como foi resgatar fatos de uma história que aconteceu bem no passado? A minha pesquisa é menos no campo da dogmática jurídica, das categorias jurídicas de processo, e é mais uma escavação histórica sobre a figura do Buzayde. Eu, ao longo da pesquisa, fui cada vez me remetendo mais ao pré-64, ao pré-golpe, chegando a compreender que o Buzayde participou do movimento integralista, o movimento do Plínio Salgado, o movimento de um modernismo reacionário brasileiro, e ele foi se forjando depois da ditadura Vargas e depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto há o sujeito que, junto com outros no Largo São Francisco e também na PUC, eles, mas sobretudo no Largo São Francisco, eles vão instituir o processo moderno do Brasil. Antes não havia uma escola processualista, científica, no sentido rigoroso e sistemático do processo, e eles vão, esse sujeito, o Buzayde, eles vão instituir, consagrar esse processualismo no Brasil e depois ele é colhido para a pasta da justiça pelo presidente Médici, que é onde eu mais me interessei, ver os discursos dele e o papel do Buzayde na legitimação da ditadura, através de discursos e através de polêmicas com a igreja, com a OEA, com a Organização dos Estados Americanos, com a família Rubens Paiva também, com a família da Zuzu Angel. Então, esses são os motos principais que me levaram à pesquisa. Qual foi a relação do Buzayde com a igreja na época? Então, como vocês colocaram no começo, o golpe civil militar se instala em 64, e de 64 a 69 é um momento em que prepondera o castelismo, uma linha mais branda entre os militares. E com o ato institucional número 5, é o chamado golpe dentro do golpe, embora o Buzayde, o Médici, eles usem o jargão que é a revolução dentro da revolução. E aí há uma escalada violenta por parte de terror do Estado, o Estado se valendo de terror, contra os populares, contra a população. E o Buzayde, nesse momento, então, em que chega ao Ministério da Justiça, o Ministério Político, ele vai a público legitimar e defender os atos desses anos de chumbo da ditadura. E um dos primeiros embates que se dá é com a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, em que a igreja, no início, apoiou o golpe. Uma fração da igreja goiou o golpe contra a sovietização brasileira, contra os esquerdistas. Mas com o recrudescimento, a partir de 69, que a gente viu com o AI-5, os setores da igreja passam a fazer a crítica da tortura, das barbáries cometidas em nome do Estado. E numa conferência em 1970, um ano depois do Buzayde, então, assumir a Justiça Medicista, Justiça Médici, um encontro da CNBB em Brasília, acusa o governo brasileiro, perante o Brasil e o cenário internacional, que comete torturas. E o Buzayde aparece, por exemplo, de supetão nessa conferência, tentando fazer o desmentido oficial, falar que os padres e os bispos estavam imaginando coisas, isso é campanha dos agentes comunistas internacionais. O que acontece nessa relação conflituosa de Estado e igreja, o Buzayde mediando, por meio do Médici, o conflito todo? O Dom Helder Câmara, que também foi um ex-integralista, porém, posteriormente, em vereda, porque a gente poderia chamar de esquerda, a gente havia comentado, ele vai a Paris e fala que a tortura no Brasil não é o crime, o crime, de fato, é torturar-se no Brasil e que é dar-se inerte, como faz o Buzayde. Então, essa relação Buzayde-igreja tem que ser vista no enquadramento do Médici, do Estado com a igreja, que é uma relação conflituosa, embora a igreja tenha apoiado, de início, de cara, o golpe de 1º de abril de 64. E você acha que o Buzayde teve uma influência positiva na história do Brasil? Não, acho que ele teve uma influência avassaladoramente negativa. Os anos de chumbo é a escalada do terrorismo de Estado, Estado de exceção, há quem diga bonapartismo, um Estado civil-militar que se volta contra o seu próprio povo, é um Estado antissocial, um Estado que expurga elementos de contestação, acusando-os de agentes do comunismo internacional. Ele, então, é a grande figura, o grande perito em lei, a veja da época, dizia, o sujeito que foi chamado para pentear as leis e arrumar o arcabouço jurídico da ditadura. Então, nesse campo, ele é o grande legitimador da tortura, o grande legitimador de todas as barbárias cometidas pelo Estado brasileiro. Agora, a atividade dele no campo mais técnico, que é o Código de Processo Civil, não pegou essa pecha de algo ruim. E sobrevive até hoje, depois da Constituição de 88, a dita nova república, permanece a estrutura que ele nos legou com o Código de Processo Civil implantado pela ditadura e chega a dita democratização e ela permanece. E nas universidades, sobretudo as arcadas a São Francisco e a PUC, de onde eu advenho, há esse espírito do Buzayde que ronda e que vai tentar nos inculcar e transmitir para as gerações futuras, operadoras do direito, uma concepção de direito descolada da realidade social, uma visão tecnicista do processo civil, como se ele estivesse descolado e como se ele fosse uma verdade universal que pairasse acima de todo mundo. Agora, Rodolfo, conta para a gente, o que mais te surpreendeu nessa pesquisa? O que mais me surpreendeu foi como a gente passa cinco anos numa graduação de direito, isso acho que eu posso generalizar para as faculdades de direito, estudando a estrutura do Código legada por Buzayde, por seus acólitos, seus posteriores, tem inclusive algumas declarações, a turma ainda o admira, quando as memórias sobre a ditadura e aqueles que as integraram forem esquecidas, restará a grande obra de Buzayde, que é o Código de Processo Civil. Então, o que me impressiona é a permanência dessa alienação, desse desconhecimento em relação à figura dos nossos legisladores nacionais, que são tidos naquela visão fetichista de que um legislador que paira acima do social e que, neutralmente, ou a serviço da totalidade da nação, implementaria leis a serviços do bem comum. O que me impressiona é que quanto mais se escava acerca dessas figuras, poderia citar aqui o Eli Lopes, que é um dos livros mais lidos de direito administrativo e é um dos fundadores da OBAM, da Operação Bandeirantes, que daria no doicódico, no futuro doicódico, um aparelho de repressão que faz doer da ditadura, como os militares falavam. Então, o que me impressiona é isso, essa alienação da estudantada em geral, incluso, passei cinco anos, em relação a quem foram essas pessoas, quem são os seus seguidores e o porquê, os fundamentos da lei, a lei é serviço de quem. Mesmo com várias denúncias de tortura, Alfredo Buzayde criou o Conselho de Proteção à Pessoa. Qual foi o motivo para essa criação? O Conselho de Defesa, eu sempre perco o nome, mas é o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, foi uma requisição da ONU, ainda sob o governo Jango, para se coibirem os atentados e violências aos direitos humanos do Brasil. Por um acaso histórico, veio o golpe de 1º de abril e a ditadura estava com esse pepino na mão. Durante o primeiro Ministério da Justiça Militar, não se usou esse conselho, e o Buzayde, por ser ministro da Justiça, ele era ao mesmo tempo o presidente desse conselho. E esse conselho, ele tratava das violações dos direitos humanos. Então, por exemplo, o genocídio indígena, implementado pela ditadura, junto com empreiteiras ao norte ali, ele foi, por exemplo, encerrado no conselho, porque deu-se por fato consumado, não havia genocídio. Um caso interessante do conselho é o caso do Rubens Paiva. O Rubens Paiva, desapareceram com ele, no Rio de Janeiro, e a Eunice Paiva, a mulher do Rubens Paiva, vai ao conselho e conversa com o Buzayde. E o Buzayde fala, não, fique tranquilo, seu marido está bem, no máximo algumas escoriações. Mas o conselho era uma, então, para sintetizar, o conselho era um jogo de cartas marcadas em que o Buzayde, ele, na verdade, ele não... Ele manda censura por volta. E um fato importante foi a censura de uma epidemia de meningite, que aconteceu e matou duas mil pessoas. O que teve por trás dessa censura? Então, o que teve por trás da censura era essa ideia da ditadura, de que qualquer crítica ou de qualquer apontamento crítico de contradições sociais, problemas no Brasil, seria algo ou diretamente planejado pelos agentes do comunismo internacional, porque a gente vivia a histeria da Guerra Fria, o mundo bipolar, ou norte-americano, ou soviético. Então, no caso da meningite, foi isso. A ditadura, como toda ditadura, proibia a veiculação de notícias com medo de manchar a imagem do país internacionalmente. O problema era não deixar escapar. O problema não era ter a população passando fome, uma superexploração brasileira, um arrocho salarial. O problema não era esse. O problema era isso ser veiculado lá fora, porque era o projeto do grande Brasil, do Delfim Neto, que acompanhou no Ministério da Justiça, o Médio. Era o projeto do Brasil Potência, esse grande Brasil em que qualquer crítica é vista como demoníaca e vista como soviética e devendo ser expurgada, portanto. Rodolfo, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E para você também de casa, o nosso muito obrigado. O Pesquisa e Ação falou sobre o ex-ministro da Justiça do Governo Militar, Alfredo Buzayde. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto